Estimados internautas, que acompanha esse minuto de reflexão. Falo-lhes alguma coisa a respeito do agradecimento. Nós temos que agradecer sempre a Deus pela vida que Ele nos deu, por tudo aquilo que nós alcançamos em nossa vida. Agradecermos aos seus santos, Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, a nossa santa e querida vó Rosa e também o nosso estimado irmão alto. Porque sozinhos nós não conseguimos nada. Temos que agradecer também as pessoas que estão em nosso entorno, porque de alguma forma elas sempre nos ajudam. E em Tessalolescense, no capítulo 5, no versículo 18, diz o seguinte, Dê graças a Deus em tudo, pois esta é a vontade do Criador como reconhecimento. Tenha todos um bom dia. Música Música Legenda Adriana Zanotto